O que é a ecologia? Queridos amigos e irmãos, continuamos a ler e refletir a encíclica do Papa Francisco sobre a ecologia, os cuidados que devemos ter com a casa comum. O Papa diz que em qualquer abordagem de ecologia integral, que não exclua o ser humano, é indispensável incluir o valor do trabalho, tão sabiamente desenvolvido por São João Paulo II na sua encíclica Labor en Exercens. Recordemos que, segundo a narração bíblica da criação, Deus colocou o ser humano no jardim recém-criado. Não só para cuidar do existente, para guardar, mas também para trabalhar nele, a fim de que produzisse frutos para cultivar. Assim, os operários e os artesãos asseguram uma criação perpétua. Na realidade, a intervenção humana que favorece o desenvolvimento prudente, da criação, é a forma mais adequada de cuidar dela, porque implica colocar-se como instrumento de Deus para ajudar a fazer desabrochar as potencialidades que Ele mesmo inseriu nas coisas. Se procurarmos pensar quais possam ser as relações adequadas do ser humano com o mundo que o rodeia, surge a necessidade de uma concepção correta do trabalho. Porque, falando da relação do ser humano com as coisas, se impõe a questão relativa ao sentido e finalidade da ação humana sobre a realidade. Não falamos apenas do trabalho manual ou do trabalho da terra, mas de qualquer atividade que implique alguma transformação do existente, desde a elaboração de um balanço social até o projeto de um progresso tecnológico. Qualquer forma de trabalho presupõe uma concepção sobre a relação que o ser humano pode ou deve estabelecer com outro diverso de si mesmo. A espiritualidade cristã, diz o Papa Francisco, a par da admiração contemplativa das criaturas que encontramos em São Francisco de Assis, desenvolveu também uma rica e sagia compreensão do trabalho, como nós podemos encontrar, por exemplo, na vida do Beato Carlos de Foucault e de seus discípulos. Algo se pode recolher também da longa tradição monástica. Nos primórdios, diz o Papa Francisco, esta favorecia, de certo modo, a fuga do mundo, procurando afastar-se da decadência urbana. Por isso, os monges buscavam o deserto, convencidos de que fosse o lugar adequado para reconhecer a presença de Deus. Mais tarde, São Bento de Núrcia quis que os seus monges vivessem em comunidade, unindo oração e estudo com o trabalho manual. Ora e labora, reza e trabalha. Esta introdução do trabalho manual, impregnada de sentido espiritual, revelou-se revolucionária. Aprendeu-se a buscar o amadurecimento e a santificação na compenetração entre o recolhimento e o trabalho. Esta maneira de viver o trabalho torna-nos mais capazes de ter cuidado e respeito pelo meio ambiente, impregnado de sadia e sobriedade, a nossa relação com o mundo. Afirmamos que o homem é o protagonista, o centro e o fim de toda a vida econômico-social. Apesar disso, quando no ser humano se deteriora a capacidade de contemplar e respeitar, criam-se, diz o Papa Francisco, as condições para se desfigurar o sentido do trabalho. Convém recordar sempre que o ser humano é capaz de, por si mesmo, ser o agente responsável do seu bem-estar material, progresso moral e desenvolvimento espiritual. O trabalho deveria ser o âmbito deste multiforme desenvolvimento pessoal, onde estão em jogo muitas dimensões da vida, a criatividade, a projetação do futuro, o desenvolvimento das capacidades, a exercitação dos valores, a comunicação com os outros, uma atitude de adoração. Por isso, a realidade social do mundo atual exige que, acima dos limitados interesses das empresas e de uma discutível racionalidade econômica, se continue a perseguir como prioritário o objetivo do acesso ao trabalho para todos. Diz o Papa que somos chamados ao trabalho desde a nossa criação. Não se deve procurar que o progresso tecnológico substitua cada vez mais o trabalho humano. Porque, procedendo desta forma, a humanidade prejudicar-se-ia a si mesma. O trabalho é uma necessidade, faz parte do sentido da vida nesta terra, é caminho de maturação, desenvolvimento humano e realização pessoal. Neste sentido, ajudar os pobres com o dinheiro deve ser sempre um remédio provisório, diz o Papa, para enfrentar emergências. Vamos aqui imaginar todos estes projetos sociais que dão dinheiro aos pobres e não dão trabalho. Está errado. O verdadeiro objetivo deveria ser sempre consentir-lhes uma vida digna através do trabalho. Mas a orientação da economia favorece um tipo de progresso tecnológico cuja finalidade é reduzir os custos de produção com base na diminuição dos postos de trabalho, que são substituídos por máquinas. Podem imaginar o prejuízo. É mais um exemplo de como a ação do homem se pode voltar contra si mesmo. A diminuição dos lugares de trabalho tem também um impacto negativo no plano econômico, com a progressiva corrosão do capital social, isto é, daquele conjunto de relações de confiança, de credibilidade, de respeito das regras, indispensável em qualquer convivência civil. Em suma, os custos humanos são sempre também custos econômicos e as disfunções econômicas, diz o Papa, acaretam sempre também custos humanos. Por isso, renunciar a investir nas pessoas para se obter maior receita imediata o Papa é um péssimo negócio para a sociedade. Para se conseguir continuar a dar emprego, diz o Papa, é indispensável promover uma economia que favoreça a diversificação produtiva e a criatividade empresarial. Por exemplo, há uma grande variedade de sistemas alimentares rurais de pequenas escalas que continuam a alimentar a maior parte da população mundial, utilizando uma porção reduzida de terreno e de água e produzindo menos resíduos, quer em pequenas parcelas agrícolas e hortas, quer na caça e recolha de produtos silvestres, quer também na pesca artesanal. A economia de larga escala, especialmente no setor agrícola, acaba por forçar os pequenos agricultores a vender suas terras ou a abandonar as suas culturas tradicionais e depois acabam vindo nas nossas periferias vivendo na miséria. As tentativas feitas por alguns deles no sentido de desenvolverem outras formas de produção, mas diversificadas, resultam inúteis por causa da dificuldade de ter acesso aos mercados regionais e globais. Ou porque a infraestrutura de venda e transporte está ao serviço das grandes empresas. As autoridades têm o direito, diz o Papa, e a responsabilidade de adotar medidas de apoio claro e firme aos pequenos produtores e à diversificação da produção. Às vezes, para que haja uma liberdade econômica da qual todos realmente beneficiem, pode ser necessário pôr limites àqueles que detêm maiores recursos e poder financeiro. A simples proclamação da liberdade econômica, enquanto as condições reais impedem que muitos possam efetivamente ter acesso a ela e, ao mesmo tempo, se reduz o acesso ao trabalho, torna-se um discurso contraditório que desonra a política. A atividade empresarial, diz o Papa, que é uma nobre vocação orientada para produzir riqueza e melhorar o mundo para todos, pode ser uma maneira muito fecunda de promover a região onde instala os seus empreendimentos. Sobretudo, se pensa que a criação de postos de trabalho é parte imprescindível do seu serviço ao bem comum. Que reflexão rica o Papa nos dá sobre a relação entre ecologia e trabalho e quantas conclusões deveriam vir para a nossa ação prática, conscientes que é necessário continuar a refletir sobre isso. Vamos pedir que o Espírito ilumine a nós, nossos governantes, para poder fazer escolhas de acordo com esta posição, neste pensamento da Igreja. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.